Olá, você está assistindo a BAN TV. Hoje eu vou mostrar para vocês como usar o software da machine, da Native Instruments, através do Dream Rack do Ableton. Seja bem-vindo à Produção e Performance com Francisco Velasquez. Eu vou mostrar aqui nesse segundo capítulo para vocês uma coisa que eu uso muito na hora de conectar os programas software, por exemplo, o Ableton Push e a Machine. Para mim, o uso da Machine é uma coisa bem legal, mas nem sempre eu uso ela através da controladora dedicada que ela tem. Eu uso muito o Ableton Push na hora de produzir as minhas bateras e uma coisa que eu acho bem legal é a comunicação que o Ableton Push através dos Dream Racks tem do áudio e do MIDI. Eu gosto muito de trabalhar o que seriam as Machine Expansions, que são esses pacotes que a Native Instruments habilita para vocês de samples, loops e, enfim, de todo o material que a gente precisa usar para a composição de música e que a Native Instruments eu acho que abarca todos os estilos, desde Drum and Bass, Tecno, House. Então eu acho que as expansões da Native Instruments são uma coisa bem legal que a gente usa bastante na produção, mas, como falei, nem sempre eu uso elas através do controlador da Machine. Para centralizar o meu trabalho através do Ableton Push, o que eu faço normalmente é que eu conecto um Dream Rack na Machine e sequencio e trabalho a Machine através do Ableton Push. Vou mostrar para vocês qual seria esse caminho. O que temos que ter claro, aqui eu tenho basicamente uma pista já de uma 808 já criada, onde eu criei toda essa conexão que eu estou falando. Tenho uma Machine aqui, se eu vou no primeiro golpe de batera, eu tenho aqui a Machine, que é realmente o que está sonando. Eu não tenho o os samples dentro desse Dream Rack. Eu tenho os samples na Machine. Então, para eu fazer esse tipo de conexão, eu preciso ter claro duas coisas. Como é que o Ableton, digamos, o Dream Rack do Ableton conecta seu MIDI e seu áudio e como é que a Machine recebe e envia esse MIDI e esse áudio. Então, vamos lá. O primeiro que eu preciso fazer é carregar um Plugin na NITV Instrumento Machine dentro desse Dream Rack. Esse vai ser o primeiro passo que eu preciso fazer para poder sequenciar e usar o que seria a Machine através do Ableton Push. Uma vez que eu já tenho carregado aqui uma Machine, eu preciso falar para o Ableton que o som vai sair através desse Plugin da Machine. O que eu vou fazer agora, o primeiro passo é abrir o Plugin da Machine, ir aqui nos grupos, vou carregar algum kit, como eu quero que o som saia diretamente do Ableton, eu não vou abrir isso aqui, que essa seria, digamos, as sequências que já a Machine traz consigo. Eu vou carregar qualquer tipo de kit para que a gente tenha alguns sons que a gente pode trabalhar, por exemplo, esse aqui. Agora, já tenho todos os sons da Machine carregados, de forma que o som dos sons podem estar habilitados para mim e poder trabalhar com a controladora da Machine. Para mim, habilitar isso através do Ableton Push, eu vou entrar aqui e o primeiro passo que eu tenho que fazer é habilitar as conexões de áudio e MIDI dessa Machine. Eu tenho que entrar aqui no grupo, ir no MIDI e ativar. Uma das coisas importantes que eu preciso saber é que o drum rack da Ableton Push, ele coloca o Input e o Output, o Input coloca no C1 e o Output, ele coloca através da primeira nota que é C3. Então, se eu vou deixar esse grupo aqui de batera, que eu carreguei na Nitro Instrument Machine, recebendo o MIDI através do C3, como primeira nota. O C3 entraria aqui, o C3 entraria aqui e assim todos esses golpes de bateria. Ok? O segundo que eu preciso fazer, o seguinte que eu preciso fazer é entrar aqui no som e essa habilitação de MIDI aqui, como eu estou abrindo a Machine através do Ableton, estou abrindo ela como um plugin, eu vou abrir aqui em Source, Host, para que ele me deixe habilitar essa entrada para cada um dos sons diretamente desde o Ableton. Eu vou fazer isso em cada um deles. Para que seja mais rápido tudo isso, a gente marca o Shift e faz em todos os hosts. Ok? Agora eu já tenho a Machine, a Machine já está recebendo através do Ableton Push, essa informação de, digamos, MIDI e a Machine está mandando o áudio para o Ableton. Porém, eu não tenho controle de todos os golpes, porque a Machine só está em um espaço aqui do drum rack. Então, o segundo passo que vocês têm que fazer é usar uma ferramenta muito legal, que o Ableton traz aqui, que se chama External Instruments. O que esse External Instruments me dá? Ele me dá a possibilidade de conectar, eu vou fazer só quatro golpes por motivos de tempo, não vou fazer 16 porque é exatamente o mesmo processo em 1 e em 16. Esse External Instruments me dá a possibilidade de eu conectar o MIDI para essa, digamos, machine que eu carreguei, aparece aqui essa machine, e eu vou mandar ela para o segundo golpe da machine. e eu vou receber o áudio do segundo golpe da machine também. Esse external instrumento aqui do 3, eu vou mandar para o terceiro golpe da machine, e vou receber o áudio do terceiro golpe da machine. Assim, eu já tenho habilitado cada um desses, digamos, golpes através do Ableton Push para a machine. Só que claro, ainda me faltaria um passo, que seria o passo que eu preciso fazer da machine e falar para a machine aonde que ele tem que enviar esse áudio. Até agora, eu vou tirar esse True aqui, porque eu sou uma retroalimentação, que eu esqueci de tirar que não precisamos dessa retroalimentação porque é o único que vai dar feedback no sistema. Então, eu vou entrar aqui agora, e esse Output de cada um dos sons, vocês estão vendo que está saindo diretamente para o grupo, né? A machine, ele traz a possibilidade de direcionar esse áudio para o grupo, para o master, enfim. E eu tenho a possibilidade de direcioná-lo a canais externos. Então, como eu estou usando o Drone Rack da Ableton, eu preciso que cada um desses sons saia para um dos canais externos. Aí eu vou habilitar essas primeiras três, que são essas primeiras quatro, que são os que eu estou trabalhando agora. E, através dessa conexão, essa machine está me mandando cada um dos seus golpes para um externo. Ok, agora o que a gente tem que fazer é direcionar todo esse áudio que a gente está mandando, os MIDI, diretamente para a machine, e receber esse áudio através do Drone Rack. Para isso, o que eu preciso fazer, como já falei antes, o Ableton Drone Rack, ele manda a informação através do C3. Claro, o C3 a gente tinha falado que ia ser o primeiro golpe da machine. Para eu mandar esses golpes subsiguientes, C3, D3, E3, eu agora estaria mandando cada um desses golpes para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, porque eu habilitei aqui no grupo, como vocês lembram, aqui habilitei o MIDI do input através do C3. Então, o primeiro golpe vai ser o C3, o segundo vai ser o C3. E, a partir de agora, eu vou ter aqui cada um dos meus golpes de batera, diretamente da machine, colocados no meu Drone Rack. Essa é uma forma que eu mostrei hoje para vocês, bem interessante, para conectar esse Drone Rack, não só, digamos, através da machine. Podemos usar qualquer tipo de batera que a gente goste de usar. Eu, por exemplo, uso marcas como Sonic Charge Microtonic, ou, por exemplo, o Ward of Attack. E é uma forma bem legal de você poder sequenciar e usar outro tipo de bateras através do Drone Rack. Agora você tem a possibilidade de estar sequenciando todos os sons que tem na machine, de usar todas as ferramentas que a machine me dá, por exemplo, de swing. E poder editar todos os golpes que estão vindo, do software da machine, através do Ableton Push. Dessa forma, eu posso estar trabalhando e focalizando todo o meu trabalho no Ableton Push. Poderia carregar outros instrumentos, por exemplo, alguns baixos para ir acompanhando esse groove. Eu poderia estar usando qualquer tipo de instrumento dentro do Ableton, e controlar todos os meus golpes de batera na machine. Bom, esse foi o meu segundo vídeo, a minha segunda dica. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês usem muito esse método, porque é um método bem bacana. Qualquer dúvida, qualquer consulta, pode me perguntar em producioneperformance.com.br. Até aqui um segundo vídeo, beijos, até mais.